Temos alguns minutos do seu tempo para responder este questionário, o qual servirá para compreender melhor os hábitos e as opiniões dos funcionários do Serviço da Área Protegida das Lagoas de Bertianos e São Pedro Radarcos, em aspectos relacionados com a compostagem no âmbito do projeto NEPSO. A sinceridade nas respostas é fundamental para o êxito da pesquisa. As suas respostas são muito importantes. As informações recolhidas são confidenciais e só serão utilizadas para fins estatísticos a serem utilizados nas atividades escolares. Não há respostas certas nem respostas erradas. Agradecemos a sua colaboração. Em primeiro lugar, vamos falar dos resíduos. O que é para si um resíduo? Um resíduo? Para mim um resíduo é, por exemplo, as colpas velhas. É resíduo, não é? As folhas. O resíduo tem as colpas velhas, as folhas. Acho que, pronto, o que é velho, o que está a deteriorar-se, é o resíduo, que dá para compostagem. O que é para si um resíduo? O resíduo é lixo. O que são para si resíduos orgânicos? Os resíduos orgânicos são o estrume, as ervas também se compõem para resíduos orgâneos. E é o conceito. O que são para si resíduos orgânicos? Os resíduos orgânicos são cascas de batatas, cascas de bananas, couves. Quais os tipos de resíduos que produz em sua casa? Papel, latas, folhas secas de árvores, pilhas, vidro, restos de comida, roupas, restos de legumes, resíduos orgânicos, cinzas, cascas de fruta, medicamentos ou outros? Papel sim, latas também. As folhas secas de árvores. As folhas secas de árvores, assim aproveito para os trumos, para a compostagem. Pilhas. Pilhas eu não uso. Vidro. Vidro também. Também não uso. Não uso, uso. Restos de comida. Restos de comida para os meus animaizinhos. Tenho muitos. Então para os dois. Roupas. Roupas também. Restos de legumes. Sim, aí está tudo para os animaizinhos. Resíduos orgânicos. Sim, para a terra também é produto. Cinzas. Também. Cascas de fruta. Sim. Medicamentos. Medicamentos não. Tem outros? Não. O que faz aos resíduos que produz? Vegetais e cascas de fruta. É para os animaizinhos. Não se estraga nada. Outros põe-nos no ecoponto. Assim, eu sou sincera, eu em casa não costumo separar o lixo. O número de quilos de resíduos por dia, em média, que são produzidos por pessoa no planeta. Não posso dizer. Não posso dizer ao certo porque eu não sei decifrar quanto as pessoas juntam esses resíduos. Agora pronto. Não faz mal. Avançamos. Agora vamos falar da reciclagem. O que é para si a reciclagem? Para mim, a reciclagem é aproveitar as coisas usadas para fazer novamente outras coisas. A reciclagem é um nome dado ao conjunto de procedimentos que visa a transformação de materiais usados para serem reutilizados na forma de novos produtos. Sempre que se colocam os resíduos nos ecopontos, contribui-se para a reciclagem. Costuma fazer reciclagem de resíduos em sua casa? Sim. Sempre, às vezes ou nunca? Sempre. Faz a reciclagem de resíduos em sua casa? Como façam? Sim. Coloco no secopontos ou os animais também, claro. Costuma fazer reciclagem de resíduos no seu local de trabalho? Sempre, às vezes ou nunca? Sempre. Como faz a reciclagem de resíduos no seu local de trabalho? Põe-o numa pilha e plásticos de etubo no ecopontos. Há sempre plásticos que estão bem aqui no trabalho. Agora vamos falar de compostagem. O que aparecia a compostagem? Para as plantas voltarem a ter produto para comer. A nossa horta é biológica, não se pode deixar produtos de outra maneira se não o estrume. A compostagem é um conjunto de técnicas aplicadas para controlar a composição de materiais orgânicos, com a finalidade de obter um material estável, rico em humus e nutrientes. Minerais. Nutrientes minerais. É a arte de transformar o lixo em adubo orgânico. É verdade. Costuma fazer compostagem em sua casa? Sempre, às vezes ou nunca? Faço sempre. Porque eu também tenho um grande quintal. Isso mesmo tenho de fazer. Como faz a compostagem em sua casa? Na corte dos animais. Dei tudo para a corte dos animais. E na corte dos animais ali se faz o estrume. O que elas comem fica para elas e o estrago fica tudo na compostagem. Costuma fazer compostagem no seu local de trabalho? Sempre, às vezes ou nunca? Sempre. Como faz a compostagem no seu local de trabalho? Aproveitando as coisas para pôr no composto, para fazer o estrume orgânico. O que é para si um compostor? O compostor é o local onde a gente põe os resíduos a compor. O compostor serve para colocar os resíduos orgânicos para fazer a compostagem. Em sua opinião, quais são os resíduos que se podem colocar no compostor? Restos de vegetais, aparas de madeira, produtos lácteos, folhas verdes... Restos de vegetais, sim. Baras de madeira? Não. Borra de café? Sim. O que é para si um composto? É o estrume. Na sua opinião, qual o grau de importância da compostagem na sustentabilidade do planeta? Muitíssimo importante, muito importante, nem muito nem pouco importante, pouco importante, nada importante, não sei ou não respondo. O importante é sempre. Se a gente fizer as coisas direitinhas, acho que o nosso planeta não sofre tanto com a poluição que há. Então, é muitíssimo importante, muito importante, nem pouco, nem muito importante, pouco importante, nada importante, não sei ou não respondo. É importante. Então, coloca aqui, nem muito nem pouco. Sim. Conhece os benefícios da compostagem para a saúde humana? Sim, não ou não respondo? Sim. Que benefícios traz a compostagem para a saúde humana? Porque os alimentos são melhores com a compostagem, com o composto. Agora vamos falar de vermicompostagem. Para si, o que é vermicompostagem? Não sei responder. A minhoca é que vai lá transformar, estás a ver, os resíduos que a gente te mete lá. Se vires num sítio onde tem minhocas, aquilo torna-se uma terra fofa. A vermicompostagem é o processo de transformar desperdícios orgânicos em composto de alta qualidade, em pouco tempo e sem grandes exigências de espaço, tempo ou equipamento utilizando vermes. Quais os seres vivos que realizam a vermicompostagem? Abelhas, cabras, vacas, centopeias, formigas, minhocas, mosquitos, ninho, moscas, caracóis ou outros. As minhocas. Sabe qual é a espécie de minhocas mais utilizada na vermicompostagem? Ou seja, não sei. As questões que se seguem são muito importantes para podermos cruzar a informação deste estudo e construir os quadros com as estatísticas por idade, sexo e escolaridade. Pedimos que responda a todas as questões da forma mais completa possível. Diga-me, por favor, a sua idade. Minha idade são 64 anos. Indique, por favor, o seu sexo, feminino ou masculino. Indique, por favor, a sua profissão. Assistente operacional. É importante referir que ao compostar os resíduos está-se a contribuir para diminuir os resíduos enviados para o aterro, assim como a necessidade de fertilizantes químicos. O desperdício alimentar revela-se como um problema mundial, estimando-se que dos alimentos produzidos no mundo, 30% acabam no lixo. Muito obrigada pela sua colaboração e desejo-lhe um bom dia. Obrigada. Depois de fazeres a entrevista, diz-me uma coisa, sentiste-se que há alguma coisa que ocorreu bem, alguma coisa que nós temos que melhorar no questionário ou alterar? Acho que temos que alterar algumas perguntas. Por exemplo, no 1.4 ela não fazia a mínima ideia. Então, logo, devíamos pôr primeiro se sabia, não sabia ou não respondia. E depois, se ela soubesse, passávamos para essa pergunta, para o número dos quilos de resíduos. Então, diz-me lá como é que tu achas que devia de ficar. Primeiro, o que é que seria de fazer? Ora, tens aí umas notas, ora lê lá as tuas notas. Sabe quantos quilos de resíduos? Sim, não ou não respondo. E se a pessoa dizer que sim, então fazemos essa pergunta. Ou seja, antes do 1.4 deveria ter uma opção, sim, não ou não estás a dizer? Sim. E depois, então, é que se a pessoa responder sim, é que vamos-lhe perguntar quantos quilos é que ela acha, certo? Sim. É isso que queres dizer, certo, Júlia? Mais alguma dificuldade? Tem acendido? Aqui na pergunta 7. Qual é a pergunta, por favor? Em sua opinião, quais os fatores que influenciam o processo de compostagem? Tive dificuldades em entender. Também acho que devia ter a opção, não sei, pois verifiquei que se calhar deu a resposta sem saber. Depois também verificaste que ao dar as respostas disse por dizer, mas que no fundo se calhar não sabia muito bem, não é? Sim. Ótimo, excelente. E tenho mais uma pergunta. Na 10, se calhar aqui devia ter a opção em antes de aparecer o que é a vermicompostagem, se sabia se era a vermicompostagem, se sim, não, e se sabia. Passávamos para essa pergunta. Então é que perguntávamos o que era para si a vermicompostagem. Mais alguma coisa, Júlia? Aqui na 3, na pergunta indico, por favor, a sua profissão, debíamos pôr, acho que debíamos pôr, o que faz na 5ª. Porquê, Júlia? Porque se calhar, a maior parte das pessoas vão responder a assistente operacional e não vão definir onde é que trabalham realmente na 5ª. Se trabalham na horta, nos cavalos, nos animais. Também acho que é importante neste estudo sabermos esse promenor. Muito bem, Júlia. Olha, muito obrigada, está bem? E parabéns, está? Fizeste um ótimo trabalho. Atriz, vamos ver então, fazer a recapitular aqui o questionário que fizemos à senhora. Quais foram as dificuldades que tu sentiste nas respostas dadas pela funcionária? E se é preciso reformularmos alguma coisa, o que é que tu achas? É preciso, se não estou a dificuldade nesta, que é preciso, é 1.4, que é preciso reformular. Em vez de ter indico o número daqueles presídios por dia em média, que são presídios por pessoa no planeta, Talvez era melhor primeiro se sabe ou não, e depois escrever se sabe o número, se sim, escrever aqui, se não, não se escrevia. Sim, e agora, se soubesse então, passaríamos a, indique quantos quilos, não é? Sim. É que, e mais alguma? E me conheciam tão nesta. Qual? Que aparecia a verme e compostagem. Ela não sabia o que era a verme e compostagem por esse nome. Sim. Mas até conhecia, certo? Sim. E então, como é que tu achas que temos que reformular? Cortar para si. Sim. E escrever o quê? E escrever sim ou não. Se respondesse sim. Escrevia ali o que era. Mais nenhuma dificuldade? Não. É. 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 Obrigado.